Revista Meio Norte De volta com o nosso programa Revista Meio Norte, eu quero fazer um agradecimento especial a Floricultura Lima, dar um beijo grande pra minha amiga Alcênia Ribeiro, sempre deixando o nosso estúdio muito mais bonito com os arranjos. Olha que lindo, gente, esses arranjos fazem toda uma diferença no estúdio do programa, olha só, o programa tá tão lindo, Alcênia. Beijo pra você, pra você que tá assistindo aí ao nosso programa, que quer arranjos pra deixar sua casa muito mais bonita, que quer presentear com flores, eternizar momentos com flores, segue lá a Floricultura ali, tá certo? Porque lá realmente tem muita, muita, muita coisa linda, tá? Eu amo flores e a Alcênia semanalmente manda os arranjos aqui pro nosso programa Revista Meio Norte. Toma a linha e vai colocar aqui na tela o Instagram, é arroba Floricultura Lim, aí você já segue lá a Floricultura, tá bom? E já pede o teu arranjo também pra deixar sua casa, seu escritório, seu ambiente mais bonito, mais aconchegante, mais diferenciado. Traz uma leveza, né? Não, doutor Danilo Rodrigues, pra o programa? Você tava dizendo que achou lindo, né? Eu achei lindo, bem bacana, bem colorido, bem natural, gostei demais. Bom demais. Estamos recebendo aqui o doutor Danilo Rodrigues, que conversa com a gente sobre as famosas ITs. E aí, o que a gente pode chamar de ITs, doutor? As ITs são todas aquelas infecções, o termo IT se refere a uma inflamação, uma infecção, né? Então, na verdade, uma sinusite, que é uma inflamação dos seios da face, uma rinite, uma laringite, uma faringite, então qualquer inflamação ela tem esse termo de IT, né? E nas vias aéreas nós temos as famosas sinusites, faringites, laringites, né? Nesse período aqui, doutor, a gente acaba tendo uma época em que a gente tá se aproximando aí de um período que a gente chama do BR-O-BRO que tá chegando, né? A gente agora tá no período das férias, julho, então como a gente até conversou com a doutora Iramay, é um período que a criançada viaja, que a gente viaja, e que aí as ITs acabam incomodando mais ainda, né? Com certeza. O que acontece é que a nossa via aérea, ela é revestida por uma estrutura, que é a mucosa respiratória, que é dependente de água, de hidratação. E nesse período, é um período que a umidade do ar começa a cair, né? A gente vai se aproximando do BR-O-BRO, a umidade do ar cai, as temperaturas se elevam, e a gente fica mais suscetível a essas ITs, a essas inflamações, tá? Então, é um momento, é um período muito comum, aumento da incidência das faringites, das sinusites, das rinites. Nas crianças, é ainda mais delicado? Nos extremos de idade, de uma maneira geral, tanto as crianças como os idosos, eles são mais vulneráveis a essas infecções. Agora, doutor Danilo, é muito interessante a gente falar sobre essa questão de diferenciar o que é uma IT do que é, por exemplo, uma COVID, porque os sintomas são muito parecidos, né? Então, a gente sabe que pós pandemia, a gente teve aí qualquer tipo de sintoma gripal que a gente tenha, a gente sempre fica naquela dúvida. Será que é uma rinite? Será que é uma bronquite? Será que é uma sinusite? E aí, a gente acaba entrando também em desespero. Sim, sim. E como identificar? Na verdade, como você falou, os sintomas, eles são muito parecidos, tá? Então, uma gripe, uma rinite, uma sinusite se assemelham muito na sintomatologia, mas o diagnóstico diferencial, ele vai ser feito de acordo com a história clínica, com outros sintomas apresentados. Então, a febre, por exemplo, é um sintoma muito importante que diferencia muito, né? Um processo alérgico, por exemplo, ele não causa uma febre, mas um processo infeccioso, uma gripe, o próprio COVID, ele pode gerar uma febre. Então, na verdade, na presença dos sintomas respiratórios, o importante é que o paciente seja avaliado por um médico, que é ele que vai conseguir separar, vamos dizer assim, que patologia que está cometendo aquela pessoa. Tem pergunta aqui para você, vamos lá. Sempre no período de queimadas ou quando está muito seco, meu nariz sangra, é normal, tem o rinite e sinusite? Já falou um assunto interessante, época de queimadas. Sim, esse período também, ele coincide com o aumento da incidência de queimadas e também a gente acabou de sair do período das festas juninas, né? Que tem muitos fogos, muita fumaça. O nariz sangrar não é normal, mas é comum, tá? Sobretudo nesse período de umidade baixa, como eu falei. A mucosa respiratória, que é o revestimento das nossas vias aéreas, é uma estrutura que depende muito de hidratação, de água. E a partir do momento que aquela mucosa resseca, que ela se desidrata, a gente fica mais suscetível a sangramentos e as infecções. Mais perguntas. Meu rosto dói muito quando tem uma crise de sinusite. Já tem cirurgia para curar? Sim, em alguns casos de sinusites, né? As sinusites crônicas, elas podem ser resolvidas com cirurgia, tá? Na maioria das vezes, quem é cometido por uma sinusite tem um episódio pontual. Ou seja, ela tem aquele episódio de sinusite, é tratado clinicamente, o paciente melhora e, eventualmente, pode voltar a ter uma crise em algum momento da vida. Mas algumas pessoas têm quadros recorrentes, que se arrastam, que são crônicos e a cirurgia pode ser uma opção, com certeza. Ótimo. Quantas vezes por dia pode ser feita a lavagem nasal? A lavagem nasal, ela pode ser feita várias vezes ao dia. Não tem um número certo de quantas vezes podem ser feitas. Mas eu diria que uma frequência de 3 a 4 vezes por dia seria uma frequência ideal. Eu também queria aproveitar a oportunidade, tá, doutor Danilo, para chamar a atenção. De quem tá assistindo o nosso programa, que apresente sintomas gripais. É muito comum também, especialmente quando a gente não tem a febre, né? Porque a febre ali já apresenta um sinal infeccioso, ou que pode ser uma covid ou não, de que você que tá tendo esses sintomas, você procure um médico, você não banalize por achar que não é nada demais. Porque já aconteceu comigo, inclusive recentemente. Eu tive uma gripe, aí eu me atentei a fazer logo o teste da covid, porque a gente precisa realmente. Gripou, sentiu qualquer sintoma respiratório, é importante ali, nos 3 primeiros dias de sintomas, você já procurar logo pra fazer um teste, pra você já descartar uma possível covid. Então, assim, eu me atentei muito a essa questão de ser covid, vi que não era covid, e aí eu fui deixando, fui deixando, fui deixando, e o que foi que aconteceu? Virou uma bronquite. Uma bronquite. A pandemia, ela trouxe um temor em relação ao covid, né? Mas a gente tem que lembrar que as outras infecções de vias aéreas, seja uma gripe ou, eventualmente, uma sinusite, uma bronquite, como você falou, também pode gerar consequências, tá? Então, uma gripe que muitas vezes não é tratada, não é, enfim, medicada a tempo, ela pode evoluir pra uma sinusite, que pode ter algum tipo de complicação também. Então, as pessoas ficam muitas vezes presas ao diagnóstico do covid, e não sendo covid, num teste, acabam esquecendo, acabam relaxando em relação àquela patologia. Mas a gente tem que lembrar que também as outras patologias, as outras infecções de vias aéreas, podem trazer consequências. Exatamente. E aí, o que foi que aconteceu comigo? Tive que tomar antibióticos fortes, tomar corticoide. Então, fiquei muito mal pelos medicamentos também, porque todas as vezes que eu vou tomar medicamentos fortes, eu fico mal. Então, algo que eu poderia ter evitado lá no início, quando eu comecei a apresentar os sintomas, acabou virando uma bronquite. Então, pra que isso não aconteça com você, aos sinais de problemas respiratórios, você deve procurar um otorrinolaringologista, um médico profissional, ir a um posto de saúde, pra poder você detectar o que você tem, se é uma IT, e o mais rápido possível você poder tratar pra você ficar bem, né, doutor? Com certeza, com certeza. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de trazer essas informações aqui. Volte sempre. Obrigado. E a gente vai encerrando o nosso programa Revista Meio Norte, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua participação. Fica com Deus e até amanhã. Beijo, gente. Tchau. Tchau.